Então tá aí, vocês viram o momento quente, o momento forte, fala, eu diria infeliz do Haddad, deixa até a Luana ali constrangida, a mina já é totalmente tímida, não consegue nem falar, se expressar direito, tem dificuldade nesse quesito, acho que nem era pra estar aí nesse jogo, esse jogo não é pra pessoas desse jeito, esse jogo aí, assim, ainda mais Power Couple né cara, que as dinâmicas assim de, por exemplo, o próprio quebra power é quebra power mesmo né, não é como o jogo da discordia do Big Brother Brasil por exemplo, que é assim meio tranquilo comparado né, ao jogo da discordia dos reality da Record, então assim, não era uma pessoa que deveria estar aí, frase forte que o Haddad usou ali pra se referir da situação, acho que não precisava ter usado, e não é porque eu, né, já não tô gostando do Haddad ali e tal, é porque realmente passou do ponto, sabe, ele tinha também que analisar que a mina dele ali já tava constrangida com a situação e ficou mais ainda com toda a certeza depois disso, mas enfim, deixa nos comentários aqui ó, do lado aqui, inclusive no próximo vídeo a gente pode olhar e comentar sobre, deixa sua opinião em relação a esse aí, você achou legal introduzir essa situação aí, eu acho que não valeu, mas tirando essa parte também, vocês estão do lado de quem assim, vocês estão do lado do Albert e do Haddad e quando eu digo Albert e Haddad não cita as esposas, é porque as esposas estão bem longe dessa situação né, é uma treta mais pessoal mesmo entre Haddad e Albert, a Adriana e a Luana coitadas, elas né, estão assim, só estão ali mesmo porque são esposas né, mas a situação não envolve nem um pouco elas, tanto que elas se falam normalmente tá, a treta é mais entre os dois caras aí mesmo, mas enfim, bora continuar acompanhando e é isso, até o próximo vídeo, não vou alongar muito nem ler comentário nisso que já ficou longo tá, até lá.